As pernas pra mim, baby, pra aprender como é que se faz Você pode dizer o que quer, nem por isso vou dar pra você Eu só transo com quem eu quero, e na hora que eu escolher Ai que mal, é que trepa, sem sentir e sem gostar Eu tô com várias virgens, tocaram hoje em Laguna É um retorno das produções da Agosto Negro Ficaram o tempo parado e agora estão retornando a fazer grandes produções O que vocês acharam do público hoje aqui em Laguna? Vocês esperavam isso? Eu achei maravilhoso, porque as pessoas estavam realmente, as pessoas são realmente no rock aqui, né? Olha que sensualidade, eu aguento essas coisas, ele me confunde, eu não consigo falar Fica perdida com a sensualidade dele Adorei, adorei as meninas, adoro tudo isso aí que ele tá fazendo Nossa, que gostoso que é, né? Você quer ficar aqui no meio e eu passar pra lá? Não, pode ficar aí Não, 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 não Que isso, rapaz Assim fica complicado Então, eu adorei as pessoas Todos foram muito respectivos com a gente O rock and roll, graças a Deus, né? A gente vê que não tá contaminado pelo funk de carioca O funk é dominando bastante espaço, né? É Como que é ser uma banda há três décadas falando o que quer, sem censura, sem ninguém proibir? Não é tão normal ouvir bandas assim no Brasil Como que é ser uma banda assim? A gente tem uma liberdade de expressão, de a gente fazer o que a gente bem entende Porque não existe uma pessoa, um dono, pra falar assim Vocês vão fazer tal coisa e vai ser desse jeito Então nós não somos robôs Nós fazemos aquilo que a gente gosta e que a gente acha que é A gente já criou uma identidade, né? A banda que já tá seguindo a linha e... São trinta anos assim, né? Trinta anos Ritmos ou temas, né? Então quem gosta, gosta Quem não gosta, se foda Meu caralho E me diz, o que que a banda ainda não fez que vocês não tem desejo de fazer? Tocar no exterior É, vontade, é No exterior, na Europa, nos Estados Unidos A gente tem vontade, é Tem planos, mas vocês nunca se planejaram pra iniciar uma turnê na Europa? Quem sabe agora Tem alguns contatos aqui, outros contatos lá, mas nunca nada vingou A gente tem esperança que role aí Aqui no Brasil, vocês já tocaram em todos os lugares que vocês queriam Ainda falta lugar pra tocar? Bastão, bastante Falta um pouco ainda Mas bastante Falta umas capitais, mas já tocamos a grande maioria Qual que falta, pelo menos? Falta umas três, quatro capitais só, gente Só três ou quatro capitais Três, estados na norte Tem uns seis no nordeste Não entendi Oi? Dinamo? É por isso que eu não tô dando entrevista, tô sem voz Tadinho, ele tá doente Tá doido Tá doido Eu tô cuidando dele Tá cuidando mal, pelo jeito Eu tô cuidando do espião Daquele jeito Já são quinze CDs, não é isso? É isso Tem algum material esse ano pra lançar comemorativo? Alguma novidade pros fãs? Fazer no fim do ano um DVD de 30 anos Dessa turnê Garçons do Inferno Essa turnê que foi escolhida, escolhida as músicas pelo público e tal, né? Montou o site e tal, colocou no ar Pra galera votar nas músicas Então, as músicas que a gente toca nessa turnê Garçons do Inferno Todas foram escolhidas por um ranking que foi votado na internet E aí, a ideia é, em outubro desse ano, a gente gravar um DVD disso Bom, massa E me diz uma coisa Qual é o principal requisito pra ser um integrante do Vélez? Tem que beber Beber? E gostar de rock, né? Gostar de rock Pelo menos, um menos Esse é assim, doente, que é esse homem aí, ó Ele tá bem doente No pau que ele ficou total Chega aqui e acabou Ah, ele tá já faz o que? Umas quatro semanas, né? Não só ele, que eu peguei, ele também pegou Chegou o quê? Gripe, fodida Enfim E aí, ele tá mal Porque tá no segundo round da gripe Então, é foda Não tomou vacina? Tomou Tá tomando remédio, tomou injeção É foda, é uma gripe muito forte Eu tô me recuperando de uma ainda Ó E a cena do rock and roll Não falando em si do underground Mas só do rock and roll Há 30 anos atrás Ela mudou alguma coisa pros dias atuais? Ah, eu creio que sim Bastante Eu acho Que essas merdas de pagode Funk carioca Sertanejo Universitário Eles realmente atrapalham muito Porque é uma moda Que as pessoas gostam muito E as pessoas acabam Ingerindo Digerindo isso Fica massificado o negócio O gênero nem exista Porque os caras Faziam uma música Muda um pouquinho a roupagem Muda de estilo e tal A mesma música e tal Sei lá, eu acho que falta É bem diferente O rock dos anos 80 E o rock dos anos 2016 Bem diferente O rock era o começo Aqui do nosso país A gente faz com muito tesão mesmo E é muito foda Porque é pra qualquer pessoa Na verdade Eu acho que a coisa não é bem assim Nós não estamos falando de gêneros musicais Nós estamos falando de Como é que isso se insere E vira dinheiro Nos anos 80 O rock dava dinheiro no Brasil As gravadoras investiam E as rádios tocavam Depois disso Eles resolveram investir em outras coisas E o rock foi pro underground O Brasil é um país Com 500 tipos de música Mais populares que o rock and roll As pessoas consomem Vaneirão Funk Pagode Sertanejo É o gosto popular brasileiro Então assim O underground É um espaço real do rock no Brasil Isso É onde a gente tem que estar mesmo Eu diria até que está havendo Um renascimento de casas Algumas bandas estão voltando Tem muita banda nova Independente Que usa as ferramentas da internet Pra ir Então comparando as cenas Havia um nascimento do rock comercial no Brasil Não do rock O rock já existia no Brasil Nos anos 80 E hoje o que acontece É que essa gente está toda espalhada na internet Porque a cultura virtual Ela é um spray mesmo É um monte de lugares pra você entrar Pra você Pra você divulgar seu trabalho Então Não há como não havia também nos anos 80 Um movimento do rock Mas existe uma concorrência Muito mais intensa de outros gêneros E isso faz o nosso trabalho de banda de rock Ou de qualquer banda de rock Virou uma guerrilha Você tem que correr atrás Muito das coisas Não vou ficar aqui dizendo que o pagode é ruim O rock é bom Pra mim o rock é bom Pra quem guarde o pagode O pagode é bom Eu acho uma merda Que a coisa fica massificada Na mídia grande De uma forma intensa demais E outros gêneros ficam de lado Esquecidos É, mas é o que é Isso acontece com a política É Negócio financeiro Na verdade o que faz a coisa girar ou não girar É o dinheiro que ela agrega O rock and roll está no underground hoje E eu acredito que essas coisas são cíclicas Talvez haja um novo ciclo de bandas que sejam rentáveis pra gravadoras ou empresários Sei lá Mas é cíclico E o rock and roll hoje ele está no underground completamente E o Velhas escolheu ser underground a vida toda? Teve oportunidade de sair do underground e se tornar uma banda comercial? Ou foi uma escolha de ser underground? É muito difícil você sair do underground com um tipo de repertório explícito como a gente faz Mas a gente nunca escolheu o underground A gente ficou no underground porque ninguém queria a gente A gente tinha um discurso que não combinava com o mainstream Que não combinava com a TV e com o rádio Apesar de que se você pagar você fica bonitinho e tudo combina Mas como a gente nunca entrou nessa Aí resolvemos abrir nossa gravadora Resolvemos investir na internet como nossa janela pra trocar informações com as pessoas Isso permitiu que a gente fizesse todo esse ciclo Que é o trabalho musical Quer dizer, de produzir o disco, vender o show Organizar a turmê Fazer videoclipe Compor música A gente faz tudo sozinho Isso não quer dizer que venha muita grana Se alguém oferecesse uma bela grana pra gente trabalhar com mais estrutura Seria ótimo Só que as pessoas iam ter que aturar a nossa liberdade Isso eu não sei se eles iam querer Essa liberdade não se negocia Depois de tanto tempo Não, isso não se negocia Depois de tanto tempo Eu acho que O nosso A nossa grande característica, o nosso charme é justamente manter essa guerrilha, sabe? Que não é nada fácil, mas ninguém diz que é fácil E nos dias atuais do Brasil, vocês acreditam que essa liberdade pode se expandir mais ou ela vai continuar sendo censurada pelas grandes mídias? Não dá pra saber, né? Não dá pra saber, né? Isso é um risco Os caras querem proibir o pesamento de gente do menos sexo é problema Ela não tem prazer pelo buraco que quer Então existe uma encaradização da sociedade E eu acho que o nosso discurso tá cada vez mais complicado de ser introduzido na... É Mas talvez isso também faça com que a gente seja mais reconhecido ainda São os números que estão falando ali É o risco Dá pra saber E qual que é a mensagem de vocês aí dos fãs que vão assistir essa entrevista Pra quem não conhece o Veres ainda E pra quem estava aqui assistindo Bom, eu acho que eles deveriam ouvir mais músicas boas Porque tá foda O gosto musical das pessoas eu acho que não é Eu acho que na verdade é uma opção de escolha E é muito triste Na verdade você ver pessoas... Você pode escolher o que você quer. Sim. Não se quer mais. Não se quer mais. Não se quer mais. Não se quer mais. Eu acho que não é bom.